Brunoso, nós estamos a 19ª Delegacia de Polícia para falar da prisão de um traficante que agiu aqui na área da Ceilândia pelo menos há 10 anos. Isso foi o que o usuário contou para os policiais antes de encaminhá-los até o PEBA que foi preso. Na casa, dinheiro, drogas e até um jet ski. Brunoso, segundo as informações passadas pela Polícia Civil, a equipe da SRD, que é a Sessão de Repressão a Drogas, da 19ª Delegacia de Polícia, já estava monitorando o ponto de tráfico de drogas há bastante tempo. Até que conseguiu flagrar o momento em que o usuário comprava maconha do indivíduo apontado como sendo o traficante. Na hora da abordagem, foram separados, afastaram os dois para bater aquele papo seguro. No momento em que o usuário disse aos policiais que comprava droga desse elemento há pelo menos 10 anos. Esse usuário foi abordado e confessou que comprava material entorpecente com o ex-traficante há mais de 10 anos. Também foi localizado o local que esse traficante escondia o seu material entorpecente. E neste local, aqui na Seilândia, foram apreendidos cerca de 1,5 kg de cocaína pura, 2 kg de maconha, balança de precisão e 3 facas. Aí os policiais decidiram ir na residência do indivíduo. Foi quando os policiais encontraram cerca de 10 mil reais em dinheiro vivo, além de dois carros. Um VW Jetta e também um Honda Fit. O que mais surpreendeu foi um jet ski, né? Mas, é claro, estava ostentando, traficando há mais de 10 anos, estava levantando dinheiro, estava ostentando por aí. Só que essa ostentação acabou. Esse traficante, algo que tudo indica, levado à vida de Lúcio, aqui na cidade de Seilândia. E agora, vai ser encaminhado para as carcerais da polícia civil e vai responder pelo crime de tráfico de drogas. Você tem noção como esse impacto foi tão grande? O irmão do PEBA acabou de sair aqui da delegacia e ainda xingou a nossa equipe, porque estava fazendo imagem do material apreendido. A entender, né? Ao invés de conversar com o irmão, ao invés de orientar o irmão para não entrar no mundo do crime, tentou assumir a propriedade dos carros e ainda xingou a nossa equipe quando saiu da delegacia. Bom, fazer o que, né? O PEBA está preso, droga apreendida, os carros também, e agora é tudo com a justiça. Def alerta, a verdade na lata. O PEBA está preso, droga apreendida, os carros, 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 droga apreend